Alguém! Alguém ajuda, por favor! Socorro! Me ajuda, por favor! Eu já fui todos os veículos, eu não tenho problema. Alguém! Me ajuda, por favor! Socorro! Eu preciso de uma cura! Igreja! Me ajuda, igreja! Socorro! Eu preciso da cura! Alguém! 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 Me ajuda! Eu tenho! Quem me olha pra mim? Pra fazer uma ilusão! Pra fazer uma ilusão! Não tem mais de mim! Me despreze! Por favor! Alguém me ajuda! Eu quero te acolhir, igreja! Por favor! Vem, acorda, igreja! Por favor! Eu quero te acolhir! Eu quero te acolhir! Eu tenho certeza de verdade! Igreja, acorda! Por favor! Alguém! 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 Me ajuda! Quando a gente vai me ajudar a cura, eu não achei! Eu quero contar o resto do seu primeiro amor! Eu quero contar o meu levantamento! Eu quero orar! Igreja! Me ajuda, igreja! Eu quero tocar a igreja! Vem, irmão Vem, irmão E agora, quem é que vai ser de mim? Vem que é a minha casa Vem que eu entrego E perdi o bem Mais precioso que ninguém quer perder É a comida Todos os caras me derramam Desse vício maldito Que só me aproximava Que só trouxe uma ruína Pra minha vida Eu quero sair desta vida Eu preciso ser liberto Igreja, só você pode me ajudar, igreja Por favor, acolta, igreja Vem, vem você Você vai me ajudar Por favor, me ajuda Não é pra mim que vai ouvir as suas coisas Essa coisa que vem do meu Eu não quero isso Eu tenho filhos Mas de repente eu não consigo sair daquele quarto Aquele quarto não me deixe sair Eu não consigo sair da minha família Por favor, põe os seus braços Então eu vou me cortar Não é mesmo mais isso Igreja Igreja, por favor Eu preciso de ajuda, igreja Igreja, me dá um motivo Igreja, mas não pode me ver, igreja Eu preciso de uma mulher Eu preciso de uma mulher Eu preciso de uma mulher Eu quero voltar Eu preciso de ajuda Igreja, eu preciso de ajuda Igreja, igreja Acorda A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL